Bolsonaro diz que rachadinha é comum e não diz se praticou o crime ou não. Fica pior, ele disse que é suspeito para falar sobre rachadinha? Tá bom. Bolsonaro não quer falar sobre rachadinha porque se considera suspeito para tratar deste assunto. A declaração foi dada no podcast Caratapa, que é do Rica Perrone. O podcast, conduzido pelo Rica, tinha ali um entrevistador trajado com a essas alturas em glória, a camisa da CBF. Doutora Ana, em alguns momentos a coisa pareceu para mim um pouco caricata, com todo respeito ao trabalho do Rica, que é sim muito relevante. Mas o que parecia estar acontecendo ali para mim era um sketch assim, porta dos fundos. O bolsonarista conversa com o Bolsonaro, porque até o figurino foi pensado para isso. A conversa também, desculpa, teve momentos assim... Caricatos, caricatos é a palavra. Isso é plático, até porque eu não preciso ficar fazendo... A imprensa, a classe artística e tal, eles são petistas. Sim. Eles estão fingindo que o problema é o senhor e só o senhor para dizer que vão votar e apoiar o PT. Pois é, é uma fala do Rica que meio que salva o Bolsonaro de toda e qualquer crítica que ele já recebeu. Porque de onde vem as críticas contra o presidente? Da imprensa e da oposição. Se ambas estão deslegitimadas, danou-se, o Bolsonaro é incriticável. Então está aí o Rica Perrone, que de fato descolou para o Bolsonaro o escudo do Capitão América. Escudo multiuso, é defesa e é ataque. Seguimos adiante porque a conversa vai para a rachadinha, que é, de fato, um assunto delicado. E esse sim, o Rica colocou na mesa. Bem no final da entrevista, estrategicamente, que é mais seguro. Se o cara levanta e vai embora, já passou duas horas de conversa mesmo. Uma pergunta difícil, porque eu não sou pai. O senhor diz, quando falam da rachadinha e tal, o senhor diz que o problema é do Flávio. O Flávio que responda por ele individualmente e tal. Eu não sou pai, eu não faço a menor ideia de como é que seja isso. E eu entendo esse lado. Mas vamos supor que se comprove um ato de corrupção de um filho seu. Vai pagar quanto? Você aceitaria ele na prisão pacificamente? Ou seja, você falar... Como pai, você vai ficar, logicamente... Enlouquecer. Não, não, não tem como, tá? Mas como... Mas se fizer, cometer um erro comprovado, premeditado, um ato como esse aí, não é uma questão de... De eu desentender contigo agora que temos um problema. É coisa que vem ao longo do tempo. Paga que não paga a sua conta. O que eu sempre falo. Vou falar de mim, do meu governo. Não, claro. Eu perguntei como pai porque atrelam muito, né? Eu não posso falar... Queria justificar, por exemplo, o erro do Flávio, vamos supor. Apontando o dedo para os filhos do Lula. Tá certo? Você pode ver. Influência no poder judiciário. Existe influência em tudo quanto é lugar. Eu não tenho influência no poder judiciário. Tá bom. Tá bom. Ana, muito bem. Tá aí o Bolsonaro no Rica Perrone falando sobre rachadinha. Mas a rachadinha é do filho, tá? Não foi isso que rendeu manchete. Não. Foi outra fala. Olha lá, Ana. Bolsonaro diz que rachadinha é meio comum e não responde diretamente se adotou a prática. Presidente volta a dizer que não houve qualquer caso de corrupção em seu governo e questiona resultados das pesquisas eleitorais. Mas aqui a gente foca na questão da rachadinha porque a gente tá diante aqui da seguinte percepção. O bolsonarismo não conseguirá dizer rachadinhas não foram praticadas por uma razão muito simples. Tá tudo muito às claras. Vai ficar mais ainda. Talvez você não saiba, mas vai sair aí o livro da Juliana Dalpiva, que é quem investigou isso aí assim de cabo a rabo, tá? O que ela descobriu foi que o Bolsonaro tinha um esquema assim de rede de rachadinha. Cada filho fazia num gabinete. Tudo era centralizado numa ex-mulher lá do Bolsonaro que daí disparava, entendeu? Os depósitos ali pra membros da família. Era assim que a coisa funcionava. Era generalizada. Tem gente que participou do esquema, relatando pra jornalista, pra Juliana, que era muito chato de entrar na casa do Bolsonaro porque tinha caixa de dinheiro por todo canto. Bicho, não dá pra dizer que não aconteceu. Tem muito relato, tem muita prova, fica difícil. Então o que que resta? Resta dizer o seguinte, rachadinha é uma coisa menor. Rachadinha nem é corrupção. No podcast mesmo do Rica isso já foi dito ali por um bolsonarista, o Pena Firme. Mas vamos lá, o Bolsonaro falando sobre as próprias rachadinhas. Ou não falando, porque é suspeito. Agora chegou na parte ruim. Clima positivo, dia gostoso, sorriso. Entendeu? A gente tá atrasado, não é não, presidente. O evento tá atrasado. Tá? Presidente, mas eu vou correr, prometo. Ainda sobre a rachadinha, eu conheço alguns políticos que o senhor não então nem se fala. Todo mundo sabe que a rachadinha acontece em tudo quanto é partido há anos, que na maioria dos gabinetes, isso é um padrão. de conduta dos partidos políticos. A pergunta já vem com o pano embutido, né? Tanto que a lista cita lá o Flávio com um milhão, o cara do PT com 50 milhões, metade dos caras, se não me engano, da Lerge estão sendo investigados, por causa de mais da metade dos deputados e tal. Se um dia, todo partido que fez algum uso de verba pública com a rachadinha pra repassar o valor de volta pra ele for enquadrado, o senhor acha que algum partido sobra? Olha só, muitas vezes o cara faz isso pra poder pagar mais dinheiro. Estilento pra caralho, né? Sim. Você pode ver. Quando eu cheguei em Brasília, você podia botar até 15 acessores, mais ou menos. Queria estar de máscara, né, Rica? Até eu sair em 2018, era um 25. Máscara não funciona, tem um estudo da Universidade de Oxford, tá? Que máscara não funciona. Máscara não funciona pra você, ganhando menos. Então você pegava aquele DS, dava 4 de 1,2 de 2. Não, pelo amor de Deus, eu tava sendo irônico. Aqui em casa tem uma placa na porta, só entra de máscara. Ponto. Foi sendo feito pra ajudar o fundo partidário. Você pega partido pro PC do B. Há pouco tempo era descontado 40% no salário do PSOL. O PSOL fazia a mesma coisa. O PC do B. Tava no estatuto deles, esse desconto ia para o fundo partidário. E o partido aí contratava a gente. Como resolver esse assunto? Eu não sei. Mas o que eu disse é verdade. Arrachadinha é uma coisa que todo mundo faz absolutamente institucional. Quase dentro de cada partido. Uns fazem legalmente, legalmente empiado pra anunciar tudo. Outros fazem por fora. Então se gritar pega rachadinha não sobra um. Sobrar pouca gente. Então, né? O senhor nem ia sobrar não. Aí não vou falar de mim, né? Não vai falar de você. Fica meio comum. Concordo com você. É meio comum isso aí. Vale a pena ouvir de novo, né? Até pra entender além do conteúdo a forma, né? O gaguejo. Os silêncios. Mas o que eu disse é verdade. Arrachadinha é uma coisa que todo mundo faz absolutamente institucional. Quase dentro de cada partido. Uns fazem legalmente, legalmente empiado pra anunciar tudo. Outros fazem por fora. Então se gritar pega rachadinha não sobra um. Sobrar pouca gente. O senhor nem ia sobrar não. Aí não vou falar de mim, né? Não vai falar de você. Não sou suspeito pra falar de mim. Só quer falar de quem tá no... Você não tem servidor meu falando que... Denunciando. Mas em algum momento o senhor pelo menos... Deu. Ele é suspeito pra falar dele porque você sabe. Tem servidor meu denunciando. Você viu isso? Não posso falar porque tô sendo denunciado. Era isso aí. Ana, incrível. Incrível. E mais uma vez tá aí essa demonstração, né? Não, tá aí essa demonstração de que vai ser assim. Não, já tá sendo assim, ó. Falou de rachadinha. Não é não fiz. Não, isso aí não tem nada a ver. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Isso aí não é nem corrupção. Sensacional, doutora Ana. Não é corrupção, mas gera caixa de sapato cheio de dinheiro em casa. Sensacional, doutora Ana. A saída do Bolsonaro vai ser essa mesmo. Tentar fingir que eles não fazem nada de errado não dá. Porque vai chegar uma hora que é tanta evidência, tanta evidência, tanta coisa empilhada que não dá. Sabe o que eles vão fazer? Aquilo que eles sabem fazer. Tentar mudar o sentido da palavra corrupção. Não, corrupção não é isso. Corrupção é alguma outra coisa. E daí aproveita pra falar um e o Lula, hein? E o PT, né? E tentar, sabe? Mudar o sentido das coisas. Não, isso que a gente faz aqui é normal. De novo, se alguém ainda leva isso a sério... Se você for feito de tão idiota... Não é possível, não é possível, né? Ih, o Álvaro foi embora de novo. Camera not available. Olha. Aí voltou. Gente, ó, Bin, Carluxo. Dessa vez aqui, eu tirei o conector USB errado do computador. É funhão. Perdão, doutora Ana, te interrompi na tua linha de raciocínio. Tô aqui dando risada, mas é uma cagada desrespeitosa. Acidente desrespeitoso que eu cometi perdão. Segue, Ana, por favor. Não, a minha atenção já é um fio muito tênis. Onde eu tava indo? Ah, tá, ok. Me parece que toda operação é aquilo que eles sabem fazer, né? Fazer uma distorção semântica, né? E tentar mudar o sentido das palavras pra se beneficiar. Agora, me pergunto, né? E eu acho que isso é uma coisa pra todos nós nos perguntarmos, né? Ok, ele vai fazer isso agora. É tudo que ele sabe fazer. É tudo que ele tem. Ele não pode dizer que ele não fez. Ele pode dizer que fez, mas não tem importância. E depois? Esse cara vai pagar pelas coisas que ele fez ou não? Acho que isso vai ser muito importante, sabe? Pra gente entender. O que pode e o que não pode nesse país. As coisas que este homem já admitiu em público ter feito, fora aquelas nas quais ele botou sigilo de 100 anos, se não for o suficiente pra botar esse cara na cadeia... E olha aqui... Pra eu estar... Cadeia! É porque já tá demais. Bate na mesa aí com pau, de repente. Não dá porque chacoalha a câmera, tá? Pô, esse personagem ia ser legal, viu? O Alborguete de esquerda. Vocês já pararam pra imaginar como é que seria? Ele baixa na mesa e fala assim... Direitos humanos já! Alô, amada foca? Tem que fazer esse aí. É, ia ser boa. Essa é boa já. Entendeu? Direitos humanos! Ano, amada foca? Enfim. Ana, eu... Deu uma pausa aqui, eu tava olhando o chat. Não, eu tô olhando as perguntas aqui, né? Eu lendo perguntas se tem como retirar os sigilos. Eu não sei dizer juridicamente, eu acho que precisaria de uma pessoa mais, né, pensada no direito pra dizer se dá pra retirar ou não. Já é promessa de campanha, tá? Exatamente. Já houve conversa, já houve falas, né, do PT dizendo, ó, promessa, a gente assumindo, a gente vai retirar esse sigilo. Sinceramente, eu não sei dizer, né, se é possível ou quais entraves vão se apresentar pra isso, mas é bom que a gente, né, já tenha, assim, uma intencionalidade. Isso, sinceramente, me deixa, assim, um pouco, se não esperançosa, porque é difícil ser esperançoso nesse país, nesse momento, mas me deixa um pouco mais tranquila de que a gente tenha aí um pacto social pra que se faça alguma coisa. Me preocupa bastante, assim, a tentativa, por exemplo, do Bolsonaro de arregimentar pra ele um cargo de senador vitalício ou um acordo, olha, eu libero aqui a democracia, tá, eu paro de atacar a democracia, mas vocês não me põem na cadeia, né, porque o sentimento que isso geraria na sociedade de que, olha, pode fazer tudo que esse homem fez e não ter qualquer consequência, esse sentimento é muito perigoso, né. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.